Lição do dia, capítulo 161, no esforço comum. Não sabeis que um pouco de fermento levé da massa toda? Paulo, primeira carta a Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não nos esqueçamos de que nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. E como recebemos conforme atraímos e colhemos, segundo plantamos, é imprescindível saibamos fornecer o melhor de nós. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Todas as tuas frases escritas gerarão imagens nos que te leem. Todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. As rodas que pousam no chão garantem o conforto e a segurança do carro. Somos uma equipe de trabalhadores, agindo em perfeita interdependência. Da qualidade do nosso esforço, nasce o êxito ou surge o fracasso do conjunto. Nossa vida, em qualquer setor de luta, é uma grande oficina de moldagem. Escravizar-nos-á, ao cativeiro da sombra, ou libertar-nos-emos para a glória da luz. De conformidade com os moldes vivos que as nossas diretrizes e ações estabelecem. Lembremos-nos-nos da retidão e da nobreza nos mais obscuros gestos. Recordemos a lição do Evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Passamos do próprio caminho, abençoado manancial de trabalho e fraternidade. Auxílio e esperança. Afim de que o nosso hoje laborioso se converta para nós em divino amanhã. Emmanuel Ama, trabalha, espera, perdoa, faz o bem sempre. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Vamos divulgar a palavra e colocá-la em ação. Um bom dia a todos! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.